Gente, começando sem final, partida final. Vem lá. Mas tem um jogo difícil aqui, que tá na dificuldade bem elevada. Então vamos com muito cuidado aqui. Esporte Recife e Atlético Paranaense. Esporte Recife vai voltar pra casa com o resultado na bala. E já está com um pezinho na final, a não ser, a não ser que apareça uma zebra por aqui. Enfiou um papo pelo meio. Olha a chance. Olha a chance. Se ele não tivesse por ali, o lance iria ser perigoso. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Olha lá o que aconteceu. Droga, mano. Tá difícil, tá difícil. Eles não erram um monte, gente. O goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra escanteio, né? A ativência tirou zero do placar. Opa, tá entrando na cozinha. Olha lá. Tá todo mundo se mandando pelas vistas. Droga. Agora, 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 chegou firme. E chegando firme, às vezes, vai faltar. Opa! Opa! Vamos lá, galera. Vamos lá. Droga! É uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho pra dentro pode até cavar. Está encerrado o primeiro tempo da semifinal. O primeiro tempo o time foi mal. Estava relaxado, talvez, pela vitória no jogo de ida. O resultado ainda tá legal, mas... Pronto. Tocar a bola direto que tá difícil. Não foi um bom primeiro tempo. Vai ter que se virar pra tentar virar o jogo e tomar cuidado pra não levar mais gols ao contratado. Deu um chutão pra frente. Ficou pra ele na direita, mas vai fazer o quê com ela, professor? Levar pra casa? Droga, vamos lá, bola. Vai que você tá solito ou solito? Se manda. Olha que passei rápido foi esse, brother. Vacilei total. Ah, não acredito! Não acredito! Não acredito que ele perdesse a oportunidade, rapaz. Ah, vacilado, vacilado. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. E aí, pra escra, tá legal. Sem nenhuma opção de passe. E aí, bolas. A balada pela lateral. Os Ramones estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Olha lá, na cozinha. Vai, vai, vai. Ah, fiz besteira, fiz besteira. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. O Atlético Paranaense vai com tudo pra cima. Pode ser a última chance. Olha, pelas minhas contas, não dá mais para deixar escapazes a vitória. Classificado, brother. Classificado, brother. Quem é o finalista? Corinthians? Corinthians é um time forte. Quem é o Corinthians? Putz grilo, mano. Deus te obrigado por assistir. Espero que você comece. Deixe seu like, sininho. Um abraço aos cavaleiros. Um beijo às damas. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí Tchau, tchau.